Garden é um jogo de simulação lançado em janeiro de 2023. O título traz uma calma experiência de plantar e cultivar adoráveis plantas coloridas. Sua jogabilidade acontece com visão de câmera em plano amplo no qual você deverá realizar atividades como escolher diferentes tamanhos de potes, preenchê-los com terra e enterrar uma grande variedade de sementes a serem conquistadas e desbloqueadas. Deixando destacado que cada uma das plantas conta com necessidades diferentes para se desenvolver e crescer. Já ao longo dessa jornada também será possível combinar sementes em potes de hibridização a fim de completar seu diversificado e extenso herbário. Isso tudo enquanto molda seu ambiente personalizando os cômodos com novos equipamentos e cores. Garden está disponível para PC. Para mais informações sobre esse e outros games basta se inscrever no canal e seguir os links na descrição do vídeo. Se você acompanhou o conteúdo até aqui muito obrigado e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!